Boa tarde, rapaziada Até o bigode tá branco Rapaziada, boa tarde, um abraço, né? Como sempre aí Nós vindo aqui com Não de forma, como é que eu posso dizer Diária, né? Mas sempre quando tem alguma coisinha diferente Ou uma novidadezinha A gente volta aqui pra poder contar pra vocês aqui Compartilhar, né? Hoje nós estamos até de crachá Deixa eu ver aqui se tem um nome Onde eu tô? Acho que vai aparecer contrário no vídeo aí, não sei Grandene Estamos aqui na Grandene Hoje é 2 de ma... É... Abriu maio, né? Hoje é 2 de maio E... Vou passar um pouquinho pra vocês aqui Deixa eu mostrar primeiro, peraí Tem caminhão aqui Tem caminhões aqui Já tô na doca carregando E... O que acontece? Último vídeo Eu carregando pra Terezina, né? Fazer um resumo bem rápido aqui Eu descei pra Terezina Carreguei lá de... União dos Palmares, né? Região de Alagoas ali pra Terezina Cheguei em Terezina Fiquei... Cheguei em Terezina na terça-feira De terça pra quarta Fiquei quarta, quinta e sexta parada Descarreguei no sábado Sábado eu desci Cheguei aqui em Sobral Tô em Sobral hoje no Ceará E aqui você marca a placa Você marca a sua placa E marca a sua região O que você quer? Eles fazem região centro-oeste Aliás, região sudeste e sul A transportadora que eu... Que eu marquei placa, né? Tem várias... Cada transportadora tira... É... Uma região do Brasil Essa que eu marquei faz sudeste e sul E eu marquei ali Carga pra região de Vitória Região do Espírito Santo, né? Em si ali Região do Espírito Santo E região de Minas Que no caso Contagem Betim, Belo Horizonte Valadares Triângulo Mineiro Coloquei as cidades lá, né? No caso E saiu para Espírito Santo Nós vamos ali pra Espírito Santo Creio eu que é pra Vitória mesmo Vitória e Espírito Santo E tamo aqui carregando agora Hoje é igual te falei, né? É 2 de maio Fiquei aqui também Aí cheguei aqui no sábado À noite Fiquei domingo Segunda Terça Quarta Feriado Que foi ontem Hoje é quinta-feira Dia 2 Agora é meio-dia e 37 E vamos carregar aqui pra Vitória No Espírito Santo Qualquer informação Voltamos aí, beleza? Então se esse vídeo postar E quem tiver nas mediações aí da 101 Provavelmente eu devo conhecer um amigo lá em Lá em Tamaraju Vamos ver aí Beleza? Vamos que vamos Fala povo Boa tarde Boa tarde Um abraço Tamo aqui parado em Lesbão Veloso Tem uma paradinha aqui pra comer agora Que é Agora já é 4 e meia, né? Aí Ontem eu Saí do carregamento lá Dei uma enroladinha Saí de lá já tarde Aí Se queria que eu fosse por Fortaleza Só que aí o O rapaz lá Vocês viram no vídeo anterior aí, né? Do escane vermelho A gente tava junto Ele carregou primeiro E carregou antes do feriado E E ele falou assim que A 116 tava cheia de buraco Aí Eu Atenção Veículo Bloqueado Bloqueio Independe O Motorista Eu pedi Eles pra Mudar a rota Iníquido Viagem Carregado Pedi eles pra mudar a rota e Aí eu subi a Serra de Xanguá, né? Voltando no sentido Terezina Voltei até Terezina Só que daí eu dormi no posto fiscal, né? Que foi bastante nota pra Pra eles Digitar Aí eu Parado em ponto fiscal Tô mandando mensagem aqui, ó Aí eu dormi lá e saí hoje cedo Cedo sim, né? Na cidade era Nove da manhã E esse Resteador aqui tem lugar certo Ele te deu um plano de viagem Com os lugares Que são Autorizados A parar Solicito Uma ambulância É muito macro, cara Chegada no cliente É muito Aguardando Ver Para descarregar Início de descarregamento Eu acho que eu até passei o macro aqui Aí eu dei uma paradinha aqui Tô em Lesbão Veloso Tudo ok aqui Provavelmente agora eu vou Provavelmente agora eu vou Rodar aí até umas dez da noite, né? Eu queria dominar no posto fiscal de pipocas Mas esse daqui pra lá Acho que tá meio longe ainda Mas é isso aí Vamos que vamos Deixa eu mandar mensagem Senão o vídeo ficará muito grande Eu tamo aqui, ó Eu sempre gosto de parar nesse posto Aqui tem uma comida boa Pelo menos eu gosto, né? Então é isso aí, pessoal Vamos que vamos Fala, povo Boa noite, hein? Tamo aqui Passando aqui na cidade de Picos No Piauí Agora são sete e oito da noite Bora acelerar, hein? Acho que vai dar Vai dar o que eu tava querendo Chegar ali na Imposto fiscal de pipocas Divisa do Piauí com Pernambuco Aí lá eu já carimba a nota Lá eu já Já dou pernoite Tomara que tenha vaga, né? Também tem isso Mas é isso aí Vamos que vamos Previsão de chegar lá Nove e meia da noite Horário bom Dorme a noite toda, né? Às oito horas da noite Quer dizer, às oito horas de sono, né? Que geralmente A gente dorme que é oito horas, né? Por noite Mas como é pra segunda-feira A hora que acordar é isso mesmo Valeu BR-101 pelo menos A última vez que eu passei nela Tava muito boa BR-101 pra mim só tem um problema ali Só tem um problema ali na BR-101 Chegando ali no sul da Bahia Ali é Ali é muita chuva Naquele pedaço ali de Itabuna É Região de Itabuna ali Pra chegar em Eu Nápoles Ali chove demais Ali é perigoso Fica escorregadio Mas Devagar a gente chega em qualquer lugar, né? Vou ver se eu chego ali Vou ver se eu consigo chegar No domingo à noite Se der bem Se não der Paciência, né? Olha o abajurzinho Como é que fica aí, ó Esse canhãozinho Acho que já mostrei, né? No do vídeo Isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Qualquer novidade Nós voltamos aí, beleza? Um abraço Tudo de bom Agora eu vou pegar aqui pra direita Sentido Juazeiro Quem vai direto Vai pra Trindade Iuricuri Pararipina Mas nós vamos entrar aqui A direita Sentido Juazeiro Petrolina, né? Aquela região ali Um abraço Tudo de bom E aí Tchau Tchau Tchau